Fala meus miturianos, beleza? Que quem fala com vocês é o Yerick, que está aí trazendo mais um react E dessa vez de um anime chamado Kuroko no Basquete Last Game, um AMV Humors Do canal Max Que tem 8 mil inscritos E esse vídeo tem 6 mil visualizações Então esse vídeo assim, tá tipo... Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal E bora pra esse vídeo E aí 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 E aí